E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo para mais um novo episódio aqui no canal de Tensei Chitar Slime, a segunda temporada. Hoje o episódio 2, então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e é claro, se torne membro também para estar apoiando o canal, cada vez trazer conteúdo mais brabo para vocês. Vocês vão estar recebendo benefícios exclusivos também. E é isso galera, bora lá de react. Play! A delegação do reino animal de Eurasana, enviada pelo Lorde Demônio Kalyon, chegou a seguir. Mas assim que chegaram, algumas coisinhas acabaram acontecendo. E uma big treta começou. Big treta! Verdade, hoje vai ter Valorante, quem quiser ir colar, galera, bora de Valorante. Caraca, a coreografia tá da hora. O que é que você vai fazer? Um câmera me errar? Caraca, o que é que eu faço? Será que eu devo ser feliz? Caraca, a mulher virou uma cobra, mano. Eita! Caraca, a mulher virou uma cobra, mano. Mais uma aliança? Caraca, a mulher virou uma cobra, mano. Caraca, a mulher virou uma cobra, cara. Alguma dessas alianças aí vai dar merda, velho. Caraca, o seu companheiro será considerado um insulto ao mestre Carriol. Entenderam? Sim, senhora. Com a senhorita Sofia tá certo. É raro ver um humano capaz de me enfrentar dessa forma. Me sofrer, não. Valeu, gostei disso. O Will podia jogar LOL? Jamais na minha vida, Ghost. Nem se eu renascesse de novo em outra vida. E aí? Come, come, vai lá, come o... Fica calma, devagar. Ah, é só o Imuru comer, uéi. Tem, tem. Come, trem, logo. Tio, espare em mim. Não se preocupe. Quis parar em você? Que foi, não confia em mim? Simples, fácil. Simples, fácil. É muito, mano. Essa skill do Imuru é muito roubada, mano. É muito roubada. Exatamente. O cara come gente, come poder, come animal, come monstro, come demônio, come espírito, come tudo que ele quiser. Come roupa, come tudo. E esse áudio tirando fora do contexto vai ficar muito estranho. E por desse jeito turbulento, recebemos a delegação de Eurasani. Naquela noite, houve uma pequena festa de boas-vindas no salão de recepção recém-construído. Que porra, tem um rato ali, velho. Que porra é essa? Tchau, sujeira. Tchau, preguiça. Adeus, cheirinho de suor. Ela é boa de gole, velho. Caraca, eu não gosto de cobra não, gente. Então, a série é longe. Ah, é ela? Tudo bem deixar que estranhos vejam vocês assim? Mas isso não é bem um segredo. Ah, 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 não é? No entanto, é um lado meu que demonstrou apenas a quem eu confio. Faz sentido. Que honra. Mesmo assim. Eu não acredito que você bebeu todo o nosso destilado de maçã sozinha. Não, mas só tinham isso? Ela quem? A tigresa ali? Ah, que isso, não se preocupe não. Foi produzido pra servir os convidados. É que a gente depende da floresta pra ter frutas. Então o nosso destilado depende da nossa colheita. Nesse caso, eu tenho uma excelente ideia. Em Eurasânia, nós temos uma grande façade... Ah, a mulher cobra, ela não queria, não. Posso convidenciar pra que sejam enviadas pra cá. Você faria isso? Oh, uvinha. Ter mais frutas não seria maravilhoso? Com certeza. Ué. Ué. Eu já entendi. Isso quer dizer, em troca, nem bebida boa pro meu país, não é? E qual a proporção? Eu deixo os detalhes da mão de vocês. Pra mim, basta ter um morão dos bons. As frutas de Eurasânia são de primeira qualidade e não é pegaria. Esse anime é puro política, velho. Da hora. Tipo... Elas deixam tudo nas nossas mãos. Mas eu não faço a menor ideia do que seria uma troca justa. Negócios, Rimuru. Ninguém dá nada de graça nessa vida. Eu vou deixar um especialista cuidar disso. Shona? Sim, senhor Rimuru. Chama o Kobe pra mim. Kobe é um mercador kobold. Agora ele cuida de uma loja em Tempest e gerencia todos os mercadores. O que é isso? Desde quando tem fern nessa anime, mano. Esse é o representante dos mercadores do país, o Kobe. Ele também faz negócios em domínios de lords e demônios. Então, vou colocá-lo à frente das negociações. O quê? O quê? Essas duas lojas são do reino animal. Se outras mercadorias interessarem, é só negociar com o Kobe. Não, peraí. Raças mais fracas são proibidas de entrar no reino animal. Eu vou te arranjar uma autorização. Para de frescura. Também deixarei o Mestre Carrion ciente disso. Ah, Kobe, você não é muito diferente de lobisomem. Se você der bem... É o quê? E aí, o futuro de Tempest está nas suas mãos. É o quê, meu querido? E agora o titio Rimuru tem outros assuntos pra cuidar. Com licença, por favor. Mas, espera. Senhor Rimuru! Com o Kobe cuidando do negócio, eu fico despreocupado. É, ele é muito bom mesmo. Sem contar que negociações são sempre mais fáceis e acompanhadas de bebidas. E foi assim que essa noite animada avançou. Nada mal pro começo das nossas relações com terras estrangeiras. Alguns dias depois, Albis e Sofia voltaram para Eurasan. Nós também vamos compartilhar a nossa tecnologia. E essa galerinha aí ficou em Tempest pra aprender algumas das nossas técnicas. Que doideira, velho. Faz sentido. Então, se alguém com magia gerar ela, água é aquecida instantaneamente. Os anões artesãos são incríveis. Caraca, que foda, velho. Salve, Asta. Você não precisa observar os artesãos como o resto do seu povo. Não, de jeito nenhum. O senhor Kobe o apresta ao meu barra negra. Quem está em confinamento ordenou que eu fosse útil ao senhor Rimuru. Então, é por isso que anda com os guardas da cidade. Entendeu direitinho. Aí, Nunes. Vamos pra patrulha. Beleza. Olha o Gobita de armadura, velho. Então, eu acho que está na hora daquela duchinha boa. Você vai para o treinamento com espadas. Do ele. Caraca. Se a gente olhar dessa forma, é um pouco difícil dividir as frações. Então, vamos converter numa multiplicação. Para converter divisão em multiplicação. Eles continuam estudando, mesmo sem eu estar aqui. Oh! E então, mais alguns dias se passaram. Yumi e seu grupo partiram para espalhar ainda mais a sua reputação como heróis. Saíram um pouco antes do retorno da nossa delegação liderada pelo Benimaru. O corpo de cavaleiros de Eurasania é notável como esperava. E isso porque cada cavaleiro foi cuidadosamente treinado pelo próprio Lord Demônio Carril. É, não é à toa que chamam ele de Mestre das Bestas. Mais alguma coisa? Sim, senhor. As construções de lá são bastante rústicas se comparadas às de Tempest. Mas o Palácio Real é bastante extravagante, então é muito claro que a riqueza está concentrada naquele lugar. Meu filho está tão maduro. Ai, poxa, pai. Mas eu não estou falando isso de um modo ruim. É o que os cidadãos do reino desejam. Faz sentido. E não é apenas arquitetura, não. Hortesanato, entre outras coisas, também é inferior ao nosso. Claro, não é só o Kajin e seus amigos que mandam bem. Também temos o Kurobi e a Shona. Mas escutem isso aqui. Teve uma coisa que eu considerei absolutamente impressionante. E o que foi? A agricultura. Oh, esse é o vovô, pô. Atenção dos vastos são diferentes de tudo que temos aqui em Tempest. Eles cultivam uma grande variedade de produtos agrícolas em abundância. Será que podemos aprender as técnicas deles para melhorar nossas plantações? Eu acredito que seja possível. Excelente. Nossa próxima delegação vai se concentrar em verificar a agricultura. Melhoramos significativamente nossa situação alimentar. Não gostei dessa nova voz, não. Preferia a da primeira temporada. Hum, gostei muito, não. Você tornou um homem tão maduro. Muito bem. Eu preciso me preparar para ir para o reino dos danos. Eu deixo o resto com você. Conto com todo mundo, hein? Chefe. Senhor Rimuru. Bom. Gostaria de pedir uma coisa. O senhor aceitaria que Rimuru chefiasse a delegação de agora em diante? E por que isso? Eu pude determinar que o Lord Demônio Carrion é com o reino. Então não abre a ocupação de que ele trate mal nossos enviados. Sendo assim, creio que seja melhor eu permanecer aqui para defender nossa nação. Entendi. E como não vai ter nenhum combate, o Rigor vai dar conta de ficar encarregado dessa tarefa. Sim. Sei lá, hein? Eu acho que está muito amigável, velho. Todo mundo que chega... Eu creio de você ter tanta confiança. Quer dizer que o Carrion não governa apenas pela força? É isso mesmo. Na verdade, eu tenho que comprar a briga. Ele riu de mim, mas aceitou. Mas como? Por que? É claro que eu não cheguei a usar as chamas do inferno. Então eu perdi feio para ele. Ainda tenho muito a aprender. Ai, seu bonitão! Mas, olha só, eu venci o Fóbio. Ah, é mesmo? Na real, já é bem impressionante você ter vencido o Fóbio. Olha só para ele, ele é esquentadinho demais para eu ter deixado ele sair desse país. E então, com tudo isso acontecendo... O dia seguinte foi a minha vez... Calma, alguma hora... Não, mano, eu estou falando só da voz dele. Só da voz do personagem. Estou falando sobre a segunda temporada, não. Estou falando que a voz dele... A primeira voz dele é melhor. Estou falando que a primeira temporada é melhor, não. A primeira vez eu fui acompanhado por seis Goblins, incluindo Gobna e Gobzum. A Shun e a Xion, é claro. E também, Kaijin com seus irmãos anões, Garmin, Doge e Mid. Será ótimo passar o tempo tranquilo em Wargon de novo. Eu agradeço muito. É verdade. Não é mesmo, pessoal? Com certeza. Caraca, uma cabeça de ovo aquele ali, velho. Se a nossa nação chegou até aqui, foi graças à ajuda de vocês. Ouvir o senhor dizer isso me faz sentir abençoado por ser um artesão. Conhecer vocês foi uma alegria descomunal. Chefe... Formalidade, é. Ai, meu Deus do céu. Caraca, é que ciumenta, mano. Eu posso deixar as coisas aqui com você, Ricordi. É claro, eu não dou conta. Isso é muita sacanagem deixar ela aos prantos para o pessoal cuidar. E não resolvi levar ela com a gente. É claro, quando ela fica quietinha, até parece ser uma mulher bem capacitada. Enquanto eu ficar de olho nela, a gente não vai acabar num desastre. Olha só, Sr. Rima. A estrada que foi destruída na batalha contra a Caríbedes está quase completamente limpa. Pode crer. Nossa, eles trabalham rápido, graças ao Gild e seus companheiros. Ótimo. Estamos dentro do coronavírus. Sr. Gild, precisamos fazer um pedido de mais pedras. Está bem. Vou mandar uma mensagem à pedreira. Obrigado. Ok, meu Deus. Esse porco é engraçado, velho. Este é um dia de partida para o Reino dos Anões? Sim. Com a estrada tão bem preparada, tem sido uma viagem agradável. Obrigado. Começamos o trabalho a partir do Reino dos Anões. Então, deste ponto em diante, a estrada já está terminada. Oh, a carruagem vai rodar lisinha. Conta mais. Vai rodar lisinha. Muito obrigado, Sr. E agora? Ó. Vai tomar uma birita. Cerveja. Cerveja. O Reino dos Anões é generoso demais, né, mano? Top. O Reino dos Anões é generoso demais, né? Abertura do portal... Veja só que belas bestas mágicas, paixões, capoagens. Deve ser gente importante. São bestas mágicas? E eu nunca vi antes. E aí, rapaz? Fico feliz por te ver bem. Kaido, é você? Quanto tempo, como vai? Tenho me divertido muito trabalhando para o chefe Rimuru. Dá pra ver. Basta olhar pra você. Tudo bem com vocês também? Sim, muito obrigado. Tudo certo. E então, cadê o Sr. Rimuru? Ele é um hóspede do Estado, afinal, precisa dar as boas-vindas. Mas... Que isso? Ele está doidão. Eu estou aqui. Ah, é. É que ele só me conheceu na forma de um... O que é o Mestre Rimuru? O que é o Mestre Rimuru? Hein? Hein? É ele. O que é? O que é? Hum... Que? Relaxa, não se culpe pela confusão. Rimuru, senhor, eu fico feliz que também esteja com boa saúde. E, bom, por aqui, por favor. É, esse corpinho faz sucesso. E assim, chegamos em Duargon com segurança. E logo tivemos a nossa audiência com o Rei Gazel. Fico feliz que esteja gozando de boa saúde, senhor. Mano... Você também está ótimo, senhor Dorff. Algum dessas alianças vai trair, eu acho, velho. Está tudo muito certo. Tipo, faz uma aliança aqui, faz uma aliança ali, faz uma aliança ali. Dorff é o capitão dos Cavaleiros Pegasus, que nos observaram contra o Caribetes. Eles são uma força secreta, serviço direto do Rei. Mas normalmente se apresentam como servidores públicos comuns. O líder da Federação de Jurateipens, Sua Majestade Rimuru, chegou! O rei da nação armada de Duargon, Gazeu Duargon. De novo esse cara, velho! Bom trabalho, meu irmão. Foi um relatório bem intrigante. Obrigado. Creio que já está na hora de devolver o seu coração. Você não concorda comigo? Mas se fizer apenas mais um pequeno serviço para mim, me seria de uma ajuda tremenda. É só me dizer o que eu tenho que fazer, senhor cliente. Ah, é algo bem simples. Muito, muito simples. Meio nada. Quem que é essa mulher aí? Se já apareceu, eu não lembro. Quem que é essa mulher aí, gente? É, as coisas estão andando, né? Tipo, acabou os conflitos e agora as coisas estão andando. Como se fosse o começo da primeira temporada, né? A gente está vendo o crescimento das relações, o que eu gosto bastante, né? Foi falado ali sobre a agricultura, né? Que eles têm que melhorar muito. Eles estão explorando essas questões de ameaças. Ameaças não, de alianças. Que eu ainda acho muito estranho. Quão fácil está sendo todas essas alianças, sabe? Chega nos Orcs, faz alianças. Chega nos Largatos. Beleza, que nos Largatos teve o Gabiru para atrapalhar. Mas fez aliança. O Reino dos Anões fez aliança. Tudo faz aliança. Uma hora vai dar merda. Uma hora alguém vai trair. Uma hora vai dar merda, mano. Eu acho que vai dar. Eu acho. Eu acho. Posso estar enganado, mas eu acho. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assine o sininho. Eu te vejo e até o próximo vídeo. E falou! E falou! E aí